Minha indicação, Luiz, foi voltada para a preocupação novamente com a água. A região do Boa Esperança merece mesmo um olhar diferente e eu venho pedir aos nossos gestores que busquem uma oportunidade de fazer uma barragem e uma estação de tratamento de água entre o Lajadinho, abaixo do Lajadinho e acima do Boa Esperança, do bairro Boa Esperança, ao qual provavelmente isso daí vai trar benefícios futuros para aquele bairro e região. Também tem um requerimento nesse momento que coloquei em pauta. Esse requerimento, ele veio com a preocupação se está sendo designado as parcerias entre a Associação dos Estudantes, a Casa de Repouso de Guiratinga, Gaitana, onde que recebe os idosos de Alto Garças e também em relação à nossa Sejupa, a parceria entre o Sejupa, que é onde as freiras desenvolvem os trabalhos dela com as crianças. Então, essa busca para saber se está tendo a parceria, o repasse, se está atualizado, como que está o andamento. A minha preocupação agora, nesse momento, é para que daqui a pouco eu venha requerer mais matérias, tocar mais indicações em relações a isso. Também aqui aproveito a oportunidade, Luiz Otávio, para poder também divulgar, igual eu fiz na sessão, a parceria que a vereadora Adelaine Cristina fez com o grupo estudantil, onde a gente vem aí com 10 cursos disponíveis até pelo preço muito acessível, onde eu gostaria que a população alto-garcense, principalmente os jovens, aumentasse um pouco o currículo ou até começasse a desenvolver o seu currículo através desses cursos. A acessibilidade desses cursos será numa plataforma por seis meses, onde eles poderão desenvolver por esses 10 cursos por esses seis meses, num valor acessível de R$ 38,90. Então, fica aí o meu convite para que as pessoas possam realmente buscar essa situação, deixo minhas redes sociais disponíveis, faço o convite para que todos possam estar nos seguindo, tanto nas redes sociais em particular como na Câmara, e também estar...